Obrigado, vamos iniciar mais uma aula? A Ed está esperando por vocês, ontem foi feriado, hoje já é terça-feira, então vamos lá para mais um dia? Obrigado. 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 Vamos, amores, iniciar mais uma semaninha. Vamos, amores. A professora está esperando por vocês. Oi, vamos lá. Oi. 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 Oi, Giovana. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, papai? Tudo bom, professora? Boa joia. Graças a Deus, tudo bem. Está de batom, Giovana? Não está linda. Tudo bem com você? Uhum. Como é que foi lá o feriadão lá na chacra? Legal. Foi legal? E como é que foi a sua fantasia? Eu não sei muito. Você não sabe muito? Eu não. Por quê? Você vestiu fantasia de bruxinha? Eu não. Por quê? Você vestiu fantasia de bruxinha? Eu não sei muito. Você vestiu fantasia de bruxinha? Que linda! Tirou muitas fotos? Hã? Você tirou muitas fotos? Eu tirei no peixe. Hã? Tirei no peixe. Comprei o teu peixe. Depois você me manda as fotos? Tirar a foto de avançada. Eu não entendi, não. Tirar a mão na boca? Para ela entender. O que você piscou? Fala para ela. Eu tirei foto no peixe. Ah, você tirou foto no peixe. Depois você posta lá no Instagram, viu? Para a Edie poder ver. Tá bom? Ah, desse jeito eu não estou entendendo nada. A Giovanna virou bebê? Eu não. Ah, bom. Porque eu achei que você tivesse virado bebê novamente. Porque você já é uma mocinha, já é uma princesa. Eu amo o meu tamanho. Ah, tá muito grande. Mas já que você é uma mocinha, não é mais bebê. Então tem que conversar igual uma mocinha. Direitinho. Eu não sou mocinha. Eu sou adolescente. Você é adolescente. E adulto. Não é adolescente ainda não, viu? Viu? Nossa! Viu? Viu? Tá faltando muito para ser adolescente ainda, viu, Giovanna? Quê? Tá faltando muito para você ser adolescente. Tá? Vai demorar um pouquinho ainda. Vai crescer muito ainda. Viu? Vem adivinhar essa música que eu tô cantando. Adivinhar. Viu? 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 É das meninas... Eh... Då Ladybug? Esse é a música? Não. Não? Na farandinha. Bom dia. O sol já não se dá na farandinha Acorda o derro e a vaquinha Ah, essa música a Ed não conhece É, mas é da Eliane? É da companhia lá que parece no programa do Canal 5, do SBT? É? É? Você gosta de assistir os desenhos de lá? Eu não Não? Você só gosta de ouvir as músicas? É Você tá com a memória muito boa, hein? Você tá guardando todas as músicas grandonas 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 Giovana, presta atenção, Giovana Giovana, então olha só Agora nós vamos fazer a nossa rodinha Porque já está na hora, né? Onde você vai? Giovana, senta, Giovana Senta, Giovana Senta, Giovana Vamos fazer a rodinha? Eu vou fazer a rodinha de cor Traz atenção lá Eu vou fazer a rodinha de cor Não tá, não Giovana, vamos lá? Vamos Você já ficou três dias descansando, brincando E hoje é dia de aula Tá bom? Tá bom? Chegamos na nossa escola Cantamos com alegria Saudamos os coleguinhas Boa tarde Já tá a estátua, já? Hã? Tá a estátua? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Depois ao entrar na sala Cantamos com alegria Saudamos a professora Ed Boa tarde Boa tarde Eu acho que vai ficar a estátua também, Giovana O que você acha? Eu não tô a estátua Hã? Então vem cantar comigo, pai Eu vou ficar cantando sozinha Como que cantar? Você sabe a música na estátua? Eu sei a música na estátua Então conta Depois vai a estátua Nós vamos cantar depois Primeiro nós vamos cantar na nossa música da rodinha, né? A caixinha fecha Então como é que tá o tempo hoje? Giovana Como está o tempo hoje? Giovana Como é que tá o tempo hoje? Tá o tempo hoje Se o sol está... Ah, desse jeito a Ed vai ficar triste, Giovana Eu vou gravar uma moça aqui Eu vou gravar uma moça palhaça Eu tô com a moça palhaça, tá? Você vai fazer tudo, tá bom? Que dia é hoje? Qual dia? Com a gente Com a educação Com a educação Com a educação Escuta ela Com a educação Escuta ela Ela não te perguntou isso, não Escuta ela Por favor Senão eu vou gravar para o seu bobeiro Você que é bonitinha Né? Princesa não fala essas coisas não, Giovana Você já é uma princesa Eu tô cantando a música Jarelinha Por causa... Por causa... Depois... Depois... Depois naquela música Na escola Eu vou cantar a Jarelinha, velho Então tá Mas vamos lá Em partes Com calma Tá bom? Como é que está o tempo hoje? É adubado Tá aí, tá nublado? Tá nublado aí? Tá Nossa, aqui tá nublado Ah, eu achei que tivesse sol Agora que a senhora só aparece Tá nublado Não, só 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 Grave atenção lá, Giovana Que coisa feia Nossa Nossa O tempo está nublado aí pra você? Tem dia que o sol aparece E fica nublado Ah, tá Então tem dia que o sol aparece Tem dia que fica nublado Então hoje está aparecendo o sol ou nublado? Nublado Nublado? Então tá Então vamos cantar a Jarelinha Aqui na minha casa o tempo está em sol arado Então vamos lá A janelinha fecha Quando está sobendo A janelinha O sol está aparecendo Pra lá E o passarinho? Pra lá Pra cá Pra lá O passarinho Dorme Quando está chovendo O passarinho voa Se o sol está aparecendo Vindo pra lá Pra cá Pra lá Pra cá A minha irmã A minha irmã Ela está comendo Cadarço Nossa, cadarço Mas cadarço a gente pode comer cadarço? Não Não é cadarço não Você sentiu a gente, Giovana? Fala mentira Coisa feia Alô O que é hoje? Ela não quer mentir Ela comeu Ela comeu Ela está comendo Até a blusa Não pode comer blusa Não pode comer cadarço Não é mesmo? A gente só põe na boca as coisas de comer Né? Ela põe de roupa na boca Ai, Jesus Então que dia que é hoje? Que dia que é hoje, Giovana? Terça-feira, Giovana Terça-feira Ah, muito bem Hoje é terça-feira Cantemos felizes A canção do dia Hoje é terça-feira Dia de alegria Que dia feliz Que dia será Que dia feliz Que dia será Hoje é terça-feira Tra-la-la-la Tra-la-la-la-la 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 Hoje é terça-feira Vamos cantar a música da estátua? Vamos cantar agora Essa é a história De uma mulher Que se deu mal Só porque Na estátua De uma estátua Um pezinho pra frente O outro pezinho Essa é outra música, Giovana Essa é outra música Outra na estátua É, então canta aí pra Ed Ouvir Põe um pezinho Põe um pezinho Pra trás Aí a gente esqueceu A gente esqueceu essa música, Giovana Tava aqui na minha cabeça agora É É da estátua também É da xuxa também Não é? É da xuxa também Essa música da estátua Aí esqueceu a música Aí esqueceu a música Agora ninguém pode se mexer Estátua Estátua Aí a gente esqueceu essa música Eu vou lembrar E amanhã nós cantamos ela Tá bom? É Viu? Uhum Então qual outra música Nós iremos cantar? Vamos que o tempo Está passando, Giovana Do balde Do balde? É Eu quero uma música Ah, você está só com a música Diferente Que a Ed não sabe Você só está com a música Diferente Que a Ed não sabe Você tem que Cantar, Lari Na Nelly Boug Então vamos lá E Letícia Eu vou lutar Tudo bem com você, Letícia? Boa tarde Tudo bem com você? Oi Fala boa tarde para Letícia Letícia fala boa tarde Para Giovana Então vamos lá? Uhum Vamos Olha só Ê Tudo bem aí, né Letícia? A Letícia acha que não está me ouvindo Letícia Ela não está me ouvindo não Ela não está ouvindo Então vamos lá Ela não está ouvindo a gente não Letícia Caiu Boa tarde Letícia Está sem som Está sem som Fala boa tarde aí para Giovana Boa tarde Boa tarde Giovana Boa tarde Giovana Tudo bem Luciana Boa tarde Boa tarde Giovana Giovana Eu acho que a vovó vai fazer sabe o que Um cantinho do pensamento aí na sua casa Hoje vai ter cantinho do pensamento mesmo Né Vai ter que fazer um cantinho do pensamento Porque não está ficando bonita Giovana Nunca sei é desse jeito A Ed está triste É Todo mundo Né A vovó Com seu comportamento Você já é uma mocinha Olha só para chegar na sua mãe Você vai ver Viu Giovana Muito sei Até lá E o tempo está passando E nós não conseguimos nem terminar de fazer a nossa rodinha Então vamos lá começar a nossa aula bonitinha Giovana Vamos lá Vamos lá Conversa igual uma mocinha Moça bonita não faz essas coisas não Viu? Então vamos lá Vamos cantar da estrelinha que eu sei que você gosta Né Letícia Eu quero nunca Eu quero Vai cantar o piano Tá falando E você vai cantar Na estrelinha Vejo a noite uma estrelinha No céu piscando, piscando Mamãe disse que ela de longe Pisca, pisca é me chamando Quando eu crescer Quando eu crescer Meu papai vai comprar um avião Vou te buscar Vou te buscar Minha estrelinha na palma da mão Agora nós vamos fazer a nossa oração Porque o tempo hoje vai ser pequenininho Para que nós possamos fazer as atividades do livro do conhecimento Tá? Então vamos lá fazer a nossa oração? Papai do céu Abençoai Os nossos trabalhinhos Divino Espírito Santo Iluminai a nossa cabecinha Amém Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Agora nós vamos pegar o livro do conhecimento Oi? O que só saiu? Saiu A internet lá deve até cair toda hora Porque ela também está lá no sítio Ela não está em Belo Horizonte Ela está em outra cidade A internet fica ruim aí Cai toda hora Vamos ver se ela vai conseguir entrar agora Ei, Lele Tá caindo aí, né? Toda hora Então vamos lá Nós vamos pegar o livro do conhecimento Página 54 Peraí, professora É Tá Deixa eu ver Isso Muito bem Então vamos lá Página 57 Página 54 Livro do conhecimento Conseguiu? Então vamos lá Olha só Semana passada A Ed mostrou pra você Nós falamos sobre fotografias Sobre cabanas E hoje também Nós falamos sobre cabana No primeiro horário Na aula de português E agora A Ed vai mostrar pra vocês Atividades da página 54 Que falam sobre cabana também Então vamos lá O material de apoio Que vocês irão pegar Da página 54 É este daqui Material de apoio É a página 54 Então vamos lá Será que é possível Morar em uma cabana? Vocês acham que é possível Morar em cabana? Não posso mais É, Giovanna? Preciso morar em cabana ou não? Sim Sim? Sim Por que vocês acham Que é possível morar em uma cabana? Hã? O que que você acha Que é possível morar em uma cabana? Eu não acho Você acha que não é possível? E por que que você acha Que não é possível? É sim, Giovanna Morar em cabana sim Hã? Morar em cabana sim É Hein, Giovanna? E você, Letícia Você acha possível Que morar em uma cabana? Acha, Letícia? Hã? Letícia A Ed não está te ouvindo Você acha possível Letícia Morar em uma cabana ou não? Letícia está cá Então vamos lá Para descobrir A minha prima está doidinha já Por que? Na prima está doida Está achando que Eu falei que Eu disse que Eu disse que Eu disse que Ela pôs na cadeira Pôs na cadeira Esqueceu de te entregar? Então vamos lá Para descobrir Destaque E monte as peças Do quebra-cabeça Do material de apoio Depois que vocês Destacarem Vocês irão Montar o quebra-cabeça E colar aqui Nessa parte aqui Giovanna Giovanna Senta Por favor Giovanna Pelo amor de Jesus Que sou Giovanna Ai minha pessoa Para chegar Você vai ganhar Chinelada Giovanna Porque hoje Está difícil Zé se morre Vamos destacar Do material de apoio E vamos fazer A montagem Do quebra-cabeça Preste bem atenção Nas pecinhas Para que vocês Não colem Errar Tá bom? Estou conseguindo Está um destaque aí Estou já sozinha Estou destacando sozinha? Muito bem Cuidado para não largar Não largar Tem uma corda Pode ser todas? Oi São todas Todas Tem uma corda 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Dando pra vocês Amo vocês E até amanhã, se Deus quiser Viu? Beijo, fiquem com Deus, tchau Saúde Saúde, te amo Te amo também, tchau Amo vocês, viu? Com Deus, tchau Tchau